Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Quero mandar um grande abraço para o pessoal de Abaitetuba, de Altamira, de Bragança, de Breves, de Cametá, Capanema, Castanhal, um grande abraço, Castanhal. Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia e Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todas as nossas repetidoras e a você que acompanha a nossa programação. Também quero mandar um abraço para o pessoal do Maranhão, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre e do Amavá. Obrigado por acompanhar a programação da TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos conversando em temas que eu tenho certeza que também é do seu interesse. Basta ver que você tem acompanhado a programação e escrito para a gente e gostado da programação. Também eu digo que vocês podem mandar sugestões de temas. Se você tem um tema, alguma coisa ligada à saúde, à política, à educação, a direitos humanos, pode mandar que a gente debate aqui. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do consumidor. Existe o Código de Direitos do Consumidor e a questão dos direitos hoje de consumo tem sido muito debatido, muito evidenciado. Esses locais onde existe a defesa do consumidor são muito procurados pela população cada vez mais. Quer dizer, a população se sente cada vez mais no direito de reclamar dos seus direitos e é uma coisa importante. Mas nem sempre existe o Código, mas nem sempre as pessoas têm consciência de quais são esses direitos, como é que deve fazer, como é o procedimento. Nós trouxemos um especialista nesse campo, que é o advogado Uyuto Moreira Filho. Ele é ligado, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pará. Também está ligado ao meio ambiente. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria para a gente conversar um tema de cidadania que é fundamental, não é, Uyuto? É verdade, Eduardo. Eu agradeço mais uma vez o convite. É uma alegria estar de volta aqui com você e com vocês que estão nos assistindo. Gostei de ler aí, de ouvir o que você leu, todo esse pessoal que nos assiste. Isso é muito bom. E volto a parabenizar, como nas outras vezes que eu estive aqui, Eduardo. Volto a parabenizar pela iniciativa da TV Nazaré de fazer um quadro desse, que é Respira, que inala a cidadania. Então é isso mesmo. E estamos aqui para conversar sobre o direito do consumidor. É importante esses espaços, né, onde as pessoas possam refletir, possam conhecer, porque nem sempre as pessoas têm oportunidade. Por isso que nós dedicamos esse programa Diálogo Aberto a temas de cidadania, assim, onde se pode aprofundar temas atuais que as pessoas possam conhecer e saber mais, saber discernir também os vários elementos. Exatamente. Eu sempre disse e digo que o ideal seria o governo distribuir, distribuir, quando eu digo distribuir, a título gratuito para a população, um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Direito do Idoso, né, Dom? A Lei Complementar do Estatuto do Idoso, a Lei 10.701, para nós tomarmos ciência e consciência, porque se nós não soubermos, como você disse no início, nós não soubermos dos nossos direitos, não saberemos como exercê-los. Quais são os nossos direitos? Já que nós estamos falando, o cidadão, quais são os principais direitos do cidadão? Quem está nos acompanhando, talvez seja importante, antes de a gente entrar no Código de Defesa do Consumidor, saber quais são os direitos do consumidor, o que é que a Constituição, o que é que as leis nos dizem em relação a isso? Pois é, ótimo. E você falou em direitos do consumidor, vamos falar então em direitos do cidadão. Então eu começo lá do início da vida, né, que nós estudantes de direito aprendemos nas aulas de direito civil, que o nascituro, ele já tem direito à vida desde a sua concepção, ele já é protegido pela lei desde a sua concepção. Então, para você ter uma ideia, vocês que estão nos assistindo e ouvindo, existem na justiça pedidos, pedidos. Isso é o advogado quem faz, porque o Poder Judiciário, ele é provocado, o Poder Judiciário, ele não estabelece isso. É o advogado que é procurado, ele começa a discutir isso. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia, qual é a ideia que você, Eduardo, tem, que eu, que, no caso não, mas antes nós tínhamos. Pensão alimentícia é só para criança que já nasceu. Não é verdade. Nós, advogados, começamos a pedir pensão alimentícia para o feto. Mas o Wilton, como? Ele vai dizer, a mãe que alimenta, se não, calma, a pensão alimentícia não é só ali restritamente considerada o alimento. Mas medicação para a mãe, o pré-natal para a mãe. Quer dizer, é uma realidade integral, né? Totalmente, desde a concepção. Então, por isso que eu falei em cidadania, em cidadão, muito antes de ser consumidor, ele é cidadão. Então, os direitos nossos, como cidadãos, estão todos ali no artigo 5º da Constituição Federal, sob o título, direitos e garantias fundamentais, ou seja, básicos, inerentes, inatos a cada um de nós. Então, e ali, você vai ver, no artigo 5º, inciso 10, que a casa é asilo inviolável. Ninguém entra na sua casa se você não autorizar, salvo para socorrer de um incêndio, de uma inundação, ou de manhã, comandado policial. Nada de entrar na casa dos outros à noite, botar o pé na porta e derrubar a porta. Então, não, comandado, você entra na casa dos outros, mas de manhã. É bem claro. No artigo 32, no inciso 32 do artigo 5º, na Constituição, que é de 88, ela já dizia, já veio dizendo, que o Estado promoverá a defesa do consumidor nas formas da lei. Em 88, o constituinte de 88 já disse, legislador, dê o seu jeito. Vocês vão ter que criar uma lei específica de proteção e defesa do consumidor, que foi a lei ditada em 8.078, de março de 90. 90, alguns anos depois, né, Paulo? Exatamente. Você falou agora, duas décadas. E o que nós temos avançado, se eu posso me antecipar logo a isto, com relação ao consumidor, a relações de consumo. Primeira verdade. É, duas décadas. Vamos saber um pouco dessa caminhada, né? Exatamente, é. Nós somos, até hoje, ainda desrespeitados. Eu digo nós, porque eu me incluo, incluo você, incluo qualquer pessoa. Nós somos, ainda assim, desrespeitados pelo fornecedor de produtos e ou serviços. Nós somos desrespeitados. Seja num peso, que é anunciado e é distinto, numa quantidade, na qualidade. Então, o nosso código CPDC, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque, reparem, ele não só defende, ele protege, ele protege, ele previne. Então, o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é muito bem-vindo, e às vezes até copiado ou plagiado, um termo mais popular, em uma parte da Europa. Ele é muito bom ser... Nós estamos na vanguarda em relação a isso como lei, né? Com certeza, absoluta. No artigo 6º, traz uma coisa fantástica, que é a inversão do ônus da prova, sem ser um termo técnico. O que é inverter o ônus da prova? Sem o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se eu, o Wilton ou o Eduardo, que está aqui, quisesse provar o direito dele, ele tinha que, nossa, se descabelar, ele tinha que correr atrás de provas. Já quando o Eduardo se relaciona, ou você que está nos assistindo, se relaciona com um fornecedor de produto ou de serviço, você, claro, isso judicialmente, o juiz se convencendo da verossimilhança das suas alegações, se convencendo que nós, você, eu, o Eduardo, somos vulneráveis na relação de consumo, somos hipossuficientes, ele inverte o ônus da prova. O que é isso? Ao invés de você ter que provar o seu direito, o juiz transfere para o fornecedor provar que ele não fez aquilo que o consumidor está imputando a ele. É por isso que é inversão do ônus da prova. O juiz inverte a obrigação, com certeza, Eduardo, a obrigação de provar o alegado, porque no Código de Processo Civil, eu vou sair um pouco da área do consumidor, no Código de Processo Civil, fala no artigo 333, 333, inciso 1, no português, claro, sem entrar na terminologia técnica, o autor alega, o autor prova. 333, inciso 2, o réu alega, o réu prova. Já no Código de Defesa do Consumidor, vocês estão entendendo agora, quando eu quis dizer inversão do ônus da prova, o juiz reconhece como é a relação de consumo, determina, ele não declara, ele determina que seja invertido, ou seja, o ônus de provar seja do fornecedor. Não estou dizendo com isso, o Wilton não está dizendo aqui, gente, que o consumidor tem que chegar só com a fala, só com a verbis, só com a modificação, tem que ter um indício, pelo menos um indício. Mas, por quê? Porque a responsabilidade, a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva, solidária, não é subjetiva. Ela é subjetiva em relação aos profissionais liberais. Ou seja, é responsabilidade subjetiva, você tem que comprovar a culpa. A responsabilidade é objetiva, você não precisa provar a culpa, mas prove o nexo causal, aquele dano que aconteceu. Então, o nosso CPDC é, CPDC, eu vou falar agora assim, é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele é super avançado e tem que ser mais conhecido. Nós não temos no Brasil, não só no Pará, não temos a cultura, gente, da demanda em massa. Certo. Da demanda coletiva. Não existe ainda. Ainda não, existe, mas muito poucos, muito poucos. É demanda assim, o Eduardo entra na justiça, nosso amigo ali entra na justiça, você que está me ouvindo e assistindo, entra na justiça. Ao invés de pegar aquele grupo que está lesado, está sendo lesado pela mesma conduta, uma ação ou uma inação do fornecedor de produtos e serviços. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quem está nos acompanhando. Como é que essas pessoas podem se juntar, vamos dizer, existe algum produto, compra em algum supermercado, em alguma loja, alguma coisa assim, eles podem se juntar e reclamar pelo mesmo problema. Pelo mesmo, exatamente, são chamados de direitos coletivos, direitos coletivos individuais. Cada um de nós está sendo ofendido pela mesma postura, repito, essa postura é em amação ou uma inação. Inação, ou seja, uma falta, é o não fazer. É quando o fornecedor faz e fere a relação de consumo, ou quando o fornecedor não faz e também fere a relação de consumo. No artigo 2º do Código de Efeito do Consumidor, ele está dito lá o que é o consumidor. Consumidor é pessoa física e jurídica. Eu não vou poder entrar muito, porque senão eu ia ter que falar sobre a teoria maximalista, a teoria minimalista e não é por aí ainda. Mas, para vocês terem uma ideia de como o nosso Código de Defesa do Consumidor é avançado, é novo e tem coisa nova vindo por aí. Por exemplo, o comércio eletrônico está sendo agora regulamentado, mas já é pelo Poder Judiciário. No artigo 2º, repito, ele diz quem é o consumidor na relação de consumo. No artigo 3º, ele fala quem é o fornecedor de produto de serviço. E lá no artigo 17, ele fala do consumidor por equiparação. Por equiparação. É fantástico. Eu vou explicar para vocês. O artigo 2º é aquele consumidor, eu, Hilton, eu vou a uma loja e compro aquele produto para mim. Eu sou o consumidor literal, literalmente considerado. Eu sou o verdadeiro consumidor. Eu compro, pago e levo o produto para cá, no celular, uma grava-roupa, uma bicicleta, o que for. No artigo 17, o legislador, os pais do Código de Defesa do Consumidor, eles criaram a figura, no artigo 17, do consumidor por equiparação. Ali diz, pega o 17 do Código de Defesa do Consumidor, aqueles que são vítimas do mesmo evento. Por exemplo, um exemplo, há muito tempo aconteceu quando, em São Paulo, estavam vendo aquele buraco do metrô enorme, vocês lembram, foi noticiado em todos os telejornais, estavam construindo o metrô, aquele buraco, abriu-se um buraco e que levou para dentro dele. Casas, carros e seres humanos. Aqueles que foram para dentro do buraco eram consumidores dos serviços. Ok, aqueles são as vítimas do evento. E aquele que estava a 100 metros, que estava na casa dele, a 100 metros não foi engolido, não teve o seu carro perdido, a sua casa perdida, mas teve a sua casa a 100, 200 metros, trincada o seu patrimônio, a sua casa, trincou por causa daquele evento. Este também é consumidor, por equiparação, porque o artigo 17 diz que todos aqueles envolvidos, alcançados pelo evento, também são chamados consumidores. E lá, como se isso já não bastasse, no artigo 29, que fala das práticas comerciais, está quase chegando às práticas comerciais abusivas, eles falam daqueles que são expostos, apenas os que são expostos. Exemplo didático, que eu sempre falo, o fornecedor expõe um produto à venda que está fora da validade. Eu, Hilton, comprei, eu sou o consumidor do artigo 2º, eu comprei. Chego em casa, me faz mal, intoxicação alimentar, tudo mais. Mas o Eduardo não comprou. Mas só o fato daquele produto estragado ou fora da validade estar exposto na prateleira do fornecedor, o Eduardo também é um consumidor por equiparação. Bastou ele estar exposto a essa prática. Por que a população ainda, é interessante, por que a população ainda não tem consciência dos seus direitos nesse sentido? Porque, como você dizia, ainda é pouca demanda em relação às situações que acontecem. O que é que está faltando para esse consumidor ser mais consciente? Eu, pessoalmente, agora é a minha opinião própria, como pessoa, como cidadão e como advogado, não adianta termos tanta, tanta, tanta lei no Brasil se não é fiscalização. Eu sou crítico ferrênio da lei seca. Eu sou o Estado. Eu legislo dizendo que se você for pego, bebendo, sem sentar, enfim, aquela coisa toda que nós sabemos. Mas se o Estado for presente, se ele fiscalizar, isso acaba. Se ele chega no bar, vocês quatro aí, quem está bebendo, todo mundo. Vocês estão de casa? Não, me dá a chave. O Estado confiscaria, ele tem o poder de polícia. Isso não é arbitrariedade, não é abuso de poder. Claro, se for fazer isso no Brasil, é uma guerra de liminares. Não posso, a função social, o patrimônio é meu. Não, mas se você está bebendo, você não vai dirigir. Fiscalizar. Coletivo, você está ameaçando a vida de outro. Exatamente. Onde eu quero chegar? Existe o quadro de defesa do consumidor, existe o estatuto do idoso, 10.741 de 2001. Mas se nós, nós, nós cidadãos, não exercermos, a lei vai estar lá esperando você exercê-la. No artigo 71, por exemplo, aquele que tem mais de 60 anos, se você tiver mais de 60 anos, você tem preferência na tramitação do processo judicial. Se o processo judicial, ele anda mais rápido ou então menos lento. Isso acontece. E, nossa, tem tanta coisa, preferência em cinema, em casa de show, transporte público, tem tanta coisa. O estatuto da criança e do adolescente é outro. Voltando ao Código de Defesa do Consumidor, o Eduardo me perguntou agora por quê? Porque as pessoas não conhecem, primeiro porque não tem acesso. Certo. Outro, aquela mania, aquela cultura, cultura, vou chamar de cultura, tá? A partir de agora. A cultura de que exercer direito no Brasil é pedir esmola. Não é exercer direito, não é esmola. Não é esmola. É cidadania, né? É cidadania, gente. É cidadania pura. E se nós estamos, como diz a Constituição Federal, no artigo 1º, uma vez eu disse isso, vou repetir agora. A Constituição Federal, bastava ter o artigo 1º. Se o artigo 1º bastava. Se fosse atuado, né? Exatamente. Pronto. Ali já estamos garantidos. Mas ele veio mais, tem o princípio da dignidade humana, enfim, é tanta coisa. Mas a Constituição, você não conhece os seus direitos, você não vai exercê-los. Você não vai exercê-los jamais. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais demandas. Quais são as principais reclamações que o cidadão leva ao nosso apoio cultural. Retornamos logo em seguida para falar sobre direito do consumidor. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui sobre o direito do consumidor com o Hilton Moreira Filho, da OAB do Pará. Nós estávamos falando sobre os direitos. Agora, quais são as principais reclamações? Aqui você também trabalhou muito tempo ligado à defesa do consumidor, também é integrante dessa comissão. Quais são as principais reclamações aqui no Estado do Pará em relação aos próprios direitos, Hilton? Bem, Eduardo, é o não cumprimento, não cumprimento do que foi contratado, seja produto, seja serviço. Às vezes você compra uma coisa e vem com defeito. E o artigo 18 do quadro de defesa do consumidor já prevê, se você encontrar um defeito no produto que você comprar, quando você encontrar, quando o consumidor encontra um defeito, ele tem, eu digo sempre, dispara um cronômetro contra o consumidor, contra nós, consumidores. Eu identifiquei um defeito. Sim. Consumidor dispara. Ou seja, eu vejo primeiro, se for um produto, gente, se for um produto durável, durável, você tem 90 dias para reclamar. 90 dias. 90 dias. Isso não é garantia, eu vou já falar a diferença. Você tem 90 dias para reclamar produtos duráveis. Se for um produto não durável, o que é que é? O que é que pode ser não durável? Ah, duráveis e durável, é, isso daí. Exatamente. O que é que não pode ser não durável, Hilton? Cerveja, refrigerante, uma água, escova de dente, a pasta de dente, esses são produtos não duráveis e vão acabando. Então, a gente vai consumindo. Então, tem uma diferença entre duráveis e não duráveis e tem a diferença também do prazo. Por que eu falei que dispara um cronômetro contra nós, consumidores? Eu tenho um problema no meu celular, que acontece muito, eu vou já responder diretamente à sua pergunta. O celular, você identifica um defeito, você tem que levar a assistência técnica. Aí tudo bem, quando você, o consumidor leva aquele produto com defeito à assistência técnica, aí ele já para o cronômetro que estava correndo contra ele. Contra ele por quê? Porque é um prazo decadencial, não vou explicar agora o que significa, mas no português, claro. Você tem, se for um produto durável, você tem 90 dias para reclamar. Passados os 90 dias, você perdeu esse direito de reclamar. Judicialmente, você não vai conseguir, não. Então, leva para a assistência técnica, a assistência técnica, que é representante do fornecedor, do fabricante. Aí sim, pelo artigo 18, ela já tem, aí já o cronômetro já dispara contra o fabricante daquele produto. O fabricante tem 30 dias para consertar. Não consertando nos 30 dias, o produto já nasce para nós consumidores, alternadamente, os direitos do artigo 18, no parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. O primeiro é a troca do produto por um outro. O segundo é a devolução do valor, que está na nota fiscal, vai ter esse valor atualizado. E o terceiro que eu não recomendo é o abatimento proporcional do preço. Isso é usado mais para início de ano, que na liquidação, tudo que não foi vendido em dezembro, no Natal, no Ano Novo, as lojas põem como liquidação, como ponta de estoque. Aí uma coisa quebrada, aí eles já dão um abatimento no preço por conta daquele defeito. Olha, eu quero levar essa mesa? Tudo bem, mas ela está com o pé torto. Não, eu levo. Se levou, ciente desse defeito, não pode reclamar depois. Se levou, ciente, teve desconto por isso. Mas as maiores reclamações são, por exemplo, vou começar pelos fornecedores, que são onde há mais reclamação. Planos de saúde, telefonia, móvel, fixa também, mas mais móvel. Vocês viram que ano passado a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, proibiu a contratação de novos planos por várias operadoras. Só uma que escapou. Ou seja, isto é um termômetro contundente de que a coisa está muito mal encaminhada, muito mal cuidada. Porque os fornecedores, eles sabem, eles sabem, tá, Eduardo? Nós, consumidores, nem sempre sabemos. Mas eles sabem que eles têm responsabilidade conosco e é solidária, eu sempre digo isso entre hífens, solidária, objetiva. Ou seja, aquele que fabrica a assistência técnica do fabricante e o comerciante que vende, todos eles são responsáveis. E se alguém estiver perguntando o Hilton... Catou contra o outro. Exatamente. Você falou em celular, Hilton, tá? Mas então eu vou entrar contra a justiça, contra quem? A assistência técnica? Só não. Entrem contra a assistência técnica, que representa o fabricante, entrem contra o comerciante também e o próprio fabricante. Os três, exatamente. Os três são corresponsáveis ou responsáveis solidariamente. E essa responsabilidade civil, repito, ela é objetiva. Como é que a pessoa deve fazer? Porque existe uma problemática que acontece, algum tipo de prática abusiva. Como é que o cidadão deve fazer? Qual é a medida que ele deve tomar? Os passos que ele deve dar? Vamos lá, então. Em relação, vamos dizer, vício do produto, né? Pensando em vícios do produto, ele encontra, vai ter esse tempo que você falou, até 90 dias. Quais são os passos que ele deve dar? Então, ótimo. Prática abusiva não seria, seria vício do produto. Vício do produto. Artigo 18, exatamente. Ou do serviço, né? Certo. Artigo 14. Mas, então, primeiro, identificou? Nós temos o PROCON, gente. O PROCON funciona, tem muita gente, muita gente, que diz que o PROCON não funciona. Funciona, sim. Apenas o PROCON, ele é administrativo, é uma demanda administrativa. O PROCON nunca vai... Não tem poder de... Não tem poder de polícia, não tem a coerção. Ele não pode obrigar, gente. O PROCON não pode dizer, fornecedor, cumpra. Fornecedor, faça. Ou, então, fornecedor, não faça. Ele não pode dizer isso. Agora, eu recomendo. Então, o PROCON existe? Existe, mas aí funciona. Porque você tem um problema num produto, uma máquina de lavar roupa, uma bicicleta, um celular, um televisor, um micro-ondas, um fogão, enfim. E você procura o PROCON? Ok. O fornecedor é chamado, pelo Decreto 21, 81 de 87, o fornecedor é chamado, intimado, notificado para, em 10 dias, ele se manifestar. Diz, olha, fornecedor, o cidadão está reclamando disso assim. O que você tem a dizer disso? Ele respondendo nos 10 dias ou não, a reclamação feita pelo consumidor, ela procede. Ela prossegue, perdão. Chega o dia da audiência, fornecedor de um lado, consumidor de outro e o conciliador do PROCON. Olha, fornecedor, o problema é esse, assim, assim, assado. Não, a gente não tem acordo, não tem proposta alguma de acordo. Aí, pronto, o consumidor, olha, vai ficar com cara, a gente vai ficar com cara de tacho olhando para o conciliador do PROCON. E aí, PROCON, não vai me defender, não vai fazer nada? E aí, eu vou fazer o quê? Não adiantou ver o PROCON? Adiantou sim, gente. Por que adiantou? Vou explicar agora. O PROCON, ele chama de reclamação, reclamação fundamentada, em outras palavras. O fornecedor pode estar nem aí para o consumidor naquela primeira, naquele primeiro momento. Ou seja, não, bora discutindo em juízo, para ganhar tempo, é para ganhar tempo. Por quê? Eu até entendo a postura, não concordo, tá? Mas entendo a postura do fornecedor, porque se ele for fazendo acordo com tudo, embora tenha muito, muito fornecedor que faça acordo logo, se o fornecedor for logo de cara fazendo acordo, ele pode gerar aquela falsa impressão, se olha, vai lá, vai lá, reclama que na hora eles já resolvem, na hora eles já resolvem. Existem sim, esta responsabilidade que eu chamo de social, não só negocial, tá? É fundamental cada vez mais, né? Com certeza. A responsabilidade social das empresas. Com certeza. Isso vai ser grande. Com certeza, absoluta. Então, tem fornecedores que empurram com a barriga, desculpa o termo, mas é este mesmo, eles ficam procrastinando, protelando e vão discutir em juízo. Tá bom, Wilton, então, onde que adiantou o consumidor ir ao PROCON? Repito, lembre que eu falei em reclamação fundamentada. Isso significa que o PROCON, tá bom, não tem acordo, vai ser expedido uma ata, uma ata, é uma audiência, vou chamar de audiência, tá? Administrativa, mas é. Fornecedor do lado, consumidor e o conciliador do PROCON representando o próprio PROCON. O fornecedor não quis acordo, não quis papo com o consumidor. Mas é expedido uma ata, onde naquela ata, o conciliador representando o PROCON, ele já vai se manifestar, já vai se manifestar que o direito do consumidor existe. É por isso que é reclamação fundamentada, ou seja, tem respaldo legal, tem respaldo jurídico, tem segurança jurídica, a pretensão, o pedido daquele consumidor. Nessa mais de duas décadas já de atuação do Código de Defesa do Consumidor, essas empresas, assim, por experiência, por prática realmente concreta, tem surtido resultado, realmente eles são mutados, eles, ou vai passando, vai protelando, como você dizia, e muitas vezes, como o PROCON não tem poder de polícia, ele só apresenta a situação, as coisas vão continuando assim, levadas de uma forma, sem resolver o problema. Não, não, não. Qual é a experiência dessas duas décadas, ou mais de duas décadas de experiência? A experiência é a melhor possível, vem crescendo, sim, a consciência do consumidor, e a consciência do fornecedor. É por isso que eu volto lá no começo do nosso bate-papo, Eduardo, parabenizando como nas outras vezes eu fiz, a iniciativa da TV Nazaré de ter um quadro disso, de ter um quadro disso, porque reflete em cidadania. Olha, você que não tem condição de comprar, ou então que vai fazer falta no seu orçamento familiar, comprar um código de defesa do consumidor, que é no mínimo, se for aquele de bolso, 30, 35, 40 reais, 50 reais, vai fazer muita falta para você. Este espaço aqui resolve, você está em casa, às vezes de costa, cuidando do neném da casa, trabalhando, estudando, mas está ouvindo, está esclarecendo. Então, o consumidor tem tido mais consciência e o fornecedor vem sim, melhorando, dando mais respeito. Não, não, porque ele é bonzinho, não. Mas porque ele tem mesmo que dar respeito, ele tem que respeitar a legislação, tá? Agora eu digo, a mesma coisa que eu digo para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, também de 90. O Estatuto, ele não é para passar a mão na cabeça de menor, não. Menor de adolescente, não. Ele também tem o lado que pune, claro. Mesma coisa do consumidor. Não pensem, não pensemos, já vou me incluir nesta história, não pensemos nós consumidores que o Código de Defesa do Consumidor é só pró-consumidor, é só a favor do consumidor. Não. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem certas situações em que ele, não é favorecer, ele dá razão ao fornecedor. Ele reconhece a razão, né? Um deles é isso que eu falei para nós todos aqui, do artigo 26, que cuida do prazo decadencial, esqueça esse termo, fique apenas lembrando. Produtos duráveis 90 dias, passou de 90 dias, não adianta, você perdeu o seu direito. Ah, está protegendo o fornecedor? Não. Você teve 90 dias para reclamar. Todos os produtos tem que ter garantia? Todos os produtos, legal a tua pergunta, Eduardo, eu já ia chegar lá. Todos os produtos, todos, roupa íntima, todos os produtos. Não, não, mas roupa íntima, você vai ver, vocês veem nas lojas, departamento. Não trocamos meia, não trocamos calcina, não trocamos sutiã, não trocamos cueca, nada. Trocam sim. Tem que trocar qualquer tipo. Todo produto colocado à venda, se vier com defeito, troca, se vier com defeito, gente. Muita gente reclama que perfume, por exemplo, não troca. Mas todo produto comercializado... Deveria ser trocado. Não, não, tem que ser trocado. Eu não entendo... Portanto, você que está acompanhando, não sabe. Pois é, todo produto, exatamente, gostei de saber, tanto no estado do Pará como fora do estado do Pará. Amém, sabia dessa notícia que eu não estava sabendo. Toda a Amazônia nos acompanha. Amém. Todo produto comercializado, ele tem a responsabilidade, sim. É isso que eu falei, se tiver com defeito, tem que trocar. Agora, você não vai comprar um telefone e chegou no quarto, o telefone é roxo e o quarto é cor de rosa. Não combinou com o meu quarto, eu vou lá e troco. Não, se não tiver defeito, o fornecedor não é obrigado. É uma das, vou chamar entre aspas, proteção ao fornecedor. Repito, qual é o defeito do consumidor? Ele não passa a cabeça na mão do consumidor. É importante ter consciência do que é esse defeito, né? Qualquer tipo de defeito, qualquer situação. Deu defeito, troca. Deu defeito, troca. Se for capricho. Ah, eu comprei, não gostei dessa cor. Dessa cor, eu quero trocar. Não quero trocar, não. Se o consumidor trocar, vocês veem, por exemplo, Natal. Natal, o fornecedor, e quando eu digo fornecedor, a gente é lojista, é fabricante. Os comerciantes dos shoppings da cidade, qualquer onde for, eles dão para nós o vale troca, né? Aquela etiquetazinha, olha, para trocar, troca sim. Ou seja, ali eles estão dizendo, ali eles estão dizendo que se não tiver defeito, eu comprei uma camisa para o meu pai. Por exemplo, uma amiga minha comprou um fogão e uma geladeira e ela notou na hora, o fogão estava um pouco amassado. Ela levou para casa e quando ela chegou em casa, notou que estava, voltou depois, né? Eu acho que depois de algum período e foi reclamar. O cara disse, não, você devia ter reclamado quando, no momento que você comprou. Ou se você não viu isso... Não, senhor. Como é que ela deve proceder? Está aí, tem esse exemplo que deu muito legal, gente. Compram um produto, aí chega em casa e está amassado, você falou, a lateral do fogão. É isso. O que acontece? Você identificou ali só, naquela hora, tá? Lembra do artigo 26, que eu falei do prazo de 90 dias? Eu vou um pouco além, esse prazo de 90 dias é para produtos, perdão, esqueça, para defeitos de fácil constatação. Faltou o Wilton dizer isso, de fácil constatação. Fácil constatação. Então tá, é fácil constatação, você olhou o produto, mas de repente se distraiu, não viu que estava amassado. Chegou em casa, só viu que estava amassado. Ei, 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 está amassado, volta lá com a loja. Não, não, primeiro não procede. Quando a pessoa viu que estava amassado, mas só viu em casa, ele tem 90 dias. De fácil constatação. E se ele chegar lá... Se for vício oculto, só conta esse prazo de 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis, quando, se for vício oculto, o que é vício oculto? Um defeito escondido, que você não consegue ver aos olhos, entendeu? A olhos nus. Só começa a contar esse prazo quando você identificar o vício oculto. É inteligente demais o nosso código, tá? E aí você falou isso. Olha a outra situação, Eduardo. Muitas situações dizem assim, é só defeito técnico que trocam, né? Alguns dizem assim, alguns locais que trocam... Sim, sim, sim. Não, só defeito técnico. Não, não, não. Não é verdade isso? Então, como é que ele deve proceder o consumidor? O trincado, a mesa descascada é um defeito de produto. É um defeito. É, claro que é. Como é que ele deve proceder? Se ele chega lá no local onde ele comprou, a pessoa diz que não está. E muitas vezes a pessoa não tem impetuosidade, vamos dizer assim, para batalhar, para que ele fique mais retraída, porque a pessoa diz lá que não tem. O que é que ele deve fazer? Como é que ele pode proceder? Aí que entra. Entram duas coisas concorrentes, simultâneas. A desinformação e a cultura de que? Exigir um direito e pedir esmola. Ah, mano, por favor, mano. Poxa, eu estava distraída, eu estava com pressa de botar o feijão no fogo. Eu não atentei. Poxa, troca para mim. Não, não venha com esse papo. Exija. E pior vai ser se chegar na loja com um fogão de volta, sabe lá? Como a gente levou esse fogão de volta para a loja, né? A senhora está aqui. Não, isso aí foi a senhora que causou. Lembrem do que eu falei do Código Civil, do Código Processo Civil? O autor, o consumidor, antigamente nós, a gente alegava, está amassado. Eu que tinha que provar que amassou, que já estava amassado antes da compra. Agora é a empresa. Agora é a empresa que tem que provar que eu que amassei depois da compra. Entendeu? Então, ela deve fazer isso. Só para a gente entender direito para quem está nos acompanhando. Se acontece uma situação como essa, a pessoa vai lá, reclama e não consegue, ela procura aqui o PROCON, os órgãos de... Pode isso. Olha, como última instância, lá dentro do comerciante, da loja que vendeu, chame o supervisor, converse, não vamos para a baixaria, porque avisa o consumidor, até perde por isso também. Não perde o seu direito, mas ele pode ser depois processado. Joga uma prateleira no chão, está com raiva, joga um telefone da empresa, enfim, quebra algum patrimônio da empresa. Não é por aí que você vai exercer direito. Não é na anarquia. Então, chegou lá, ele disse, não, a senhora não está fora do prazo. Fora do prazo? Aí que entra a falta de conhecimento, Eduardo. Se tiver conhecimento, epa, epa, não venha com essa. Eu tenho 90 dias para reclamar. É um produto durável, fogão, é produto durável. 90 dias. Então, conhecimento é importante. Eu estou com 85 dias. Já tem quase dois meses, mais de dois meses que ela comprou, se ela vem reclamar agora, eu estou dentro do prazo de 90 dias. Não interessa, o problema é de vocês. Não vão resolver, ok. Aí vai para o PROCON. O PROCON, ele... Orienta. Orienta. E voltando ao PROCON, vale a pena o PROCON. Lembre da ata que eu falei, que na ata vai sair o conciliador representante do PROCON, dizendo que aquele consumidor, o direito dele que está ali pleiteado, tem fundamento na lei, tem respaldo jurídico. Então, aquela ata ali já serve até como um título para depois ele usar na justiça. Ele pode não ter feito acordo, o fornecedor pode não ter feito acordo com o consumidor, mas o consumidor sai de lá com o direito dele reconhecido. E a culpa não é do PROCON, o PROCON não pode pegar na mão do fornecedor, cumpre. O PROCON é uma grande conquista no país, não é? O PROCON é, exato. Exato. Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva, lógico, como pessoa e como cidadão ao PROCON. Se o nosso PROCON, como é o de São Paulo, fosse uma fundação, ela seria melhor ainda. Mas o PROCON, ele é... O PROCON, gente, não é órgão, tá? O PROCON é uma diretoria da Secretaria de Justiça. É uma diretoria, como tem a diretoria jurídica. Setor, vamos dizer, não é? É uma diretoria. Eu já fui diretor jurídico da Secretaria de Justiça, no primeiro governo do governador Simão Jateni. E tem a diretoria jurídica, que era eu e o Hilton na época, diretoria administrativa financeira e diretoria do PROCON, não é órgão. Entendeu? Então, o dia que o PROCON, no Brasil, como já em São Paulo, for a fundação e não diretoria de órgão estadual, ele está mais independente. Tá bom? Mas... Você vai explicar isso no próximo bloco, ok? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco, conversando com o advogado Hilton Moreira Filho sobre o direito de defesa do consumidor, né? Quais são as principais situações que acontecem? Como é que a pessoa deve se comportar? Como ela deve buscar os seus direitos? Que isso é importante. Esse programa quer justamente ser esse momento de cidadania, onde você, que nos acompanha não somente em Belém, mas nas várias cidades que acompanham a programação da TV Nazaré, deve ter consciência do seu direito. Não é nenhum favor você buscar os seus direitos, mas você deve lutar pelos seus direitos, porque faz parte da cidadania. Basta fazer com um certo critério, fazer com uma certa ordem, mas é fundamental que o cidadão tenha essa... Eu te guardo. Faz parte também de uma sociedade civilizada, de uma sociedade desenvolvida, buscar os seus direitos. Com certeza. Agora, quando fala do papel, fala do PROCON, fala dos juizados, do OAB, qual é o papel de cada um em relação à defesa do consumidor nesse sentido, Hilton? Por exemplo, em que se difere o PROCON da OAB ou dos vários juizados em relação à defesa do consumidor? Como é que a gente se distribui esses papéis? É, eu vou definir, como você perguntou, do jeito que você perguntou, eu vou responder. O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor fala do Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse sistema vem do Ministério da Justiça e vai descendo. A Secretaria, enfim. E o PROCON é uma diretoria, repito, de uma Secretaria de Estado, de Justiça, que cuida dos interesses do consumidor. Não digo defesa, porque se eu disser defesa, eu estou induzindo a erro, iludindo que é só defesa. Não, se você não tiver direito, você não vai ter direito. Porque pode ser, gente, que não seja relação de consumo. Se você está no PROCON reclamando do síndico do seu prédio, isso não é relação de consumo. Isso é relação civil, é direito civil. É outra coisa, né? A OAB tem, eu aproximadamente, eu acho que sete dezenas, por aí, assim, de comissões, e da qual eu já presidi por seis anos, a Defesa do Consumidor, eu sou membro, sou membro da Defesa do Consumidor e serve para isso. Você, se tiver algum problema, como o Eduardo nos perguntou, apareceu alguma divergência, alguma lesão a um direito do consumidor na relação de consumo, claro, tem o PROCON. Tem o Juizado Especial, Juizados Especiais. Tem o Ministério Público do Consumidor. Do Consumidor. Do Consumidor. Tem a Delegacia. Sempre ligada ao Consumidor. Sempre ligada à relação de consumo. É melhor dizer, relação de consumo. De consumo. Porque se ligar ao consumidor, dá a ideia de que é só para proteger. É só para proteger. E nem sempre dá certo. Isso, exatamente. Para cuidar da relação de consumo. Ministério Público, repito, da relação de consumo. Defensoria, Defensoria Pública da relação de consumo. Delegacia. Atenção, existe uma Delegacia de Polícia, como qualquer uma outra, gente. Só que é especializada para as relações de consumo. Ela não está ali para receber o consumidor de braços abertos e dizer que ele tem razão. Amém a tudo. Não. E a nossa DECOM, Delegacia do Consumidor, em Belém, fica na Vertano Rocha, no mesmo prédio da DIOI, da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil. Na Vertano Rocha, repito, entre a Travessa Padre Eutíquio, quem é de Belém, e São Pedro. Mas vocês acham na internet. Delegacia do Consumidor, Belém do Pará, vocês já vão achar. Não lembro agora de cabeça o telefone. Não vou perder tempo lembrando. E a OAB, ela ajuíza também ações. Não adianta você ir sozinho. Quer dizer, o consumidor, o cidadão pode procurar essas várias... Todos esses órgãos que cuidam da relação de consumo. Quer dizer, se ele não tiver uma consciência de como desenvolver, como fazer, ele vai ter esclarecimento nesses vários setores. E tem que ir. Porque às vezes tem gente que não sabe nem para onde ir. Eu não sei nem para onde correr. E é verdade. É uma realidade péssima essa, cruel até. É uma realidade crudelíssima, eu diria. O consumidor vai lá, dá de cara com a resistência do fornecedor. Plano de saúde. Você está pagando para a saúde, está em dia. Castão de crédito, plano de saúde, telefonia celular. Telefonia, móvel, exatamente. Fixa também, mas móvel ainda. Nós estamos vendo aí que são três celulares para cada habitante. Para cada habitante nacional. Gente, é muita coisa. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos. Muitos, nós somos muito chiques. Nossa, mãe do céu. E, então, voltando a usar os vários papéis. O cidadão consumidor, ele pode, inclusive, entre estes órgãos, no caso, o PROCON não é órgão, é diretoria da SEJU, procurar também, demandar também a comissão de defesa do consumidor da OAB, lá no Largo da Trindade. E ela cuida disso, ela orienta. E, se for necessário, ela ajuíza a ação na justiça. Agora, repito, não é individual. Certo. Eu, quando membro, quando presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu e os demais membros, nós preparamos uma ação contra o reajuste da anuidade escolar. Navela muito alta, enfim, todo ano acontece isso. Acontece esse problema, né? Mas aí eu já vou entrar pela 9870 de 99, que é outro assunto. Posso voltar? Vocês estão vendo que todas as leis do nosso entrevistado estão por dentro. Posso voltar? Já estou me autoconvidando para voltar aqui, falar sobre a 9870 de 99, que é chamada de a lei do aluno inadimplente, mas não é nada pejorativo. Outro dia a gente conversa, outra hora. Passa uma vez. Então, temos... Sim, diga, termina esses papéis. Exatamente, concluído. O consumidor tem muita, muita... Possibilidade para resolver o... Muitas hipóteses para correr, para defender os seus interesses, para assistir os seus interesses. O Ministério Público do Consumidor, Ministério Público do Consumidor, mas é para as relações de consumo. Qualquer desequilíbrio, qualquer ofensa, qualquer mácula, a relação de consumo, qualquer desequilíbrio, é cuidar de interesses coletivos. O Ministério Público não vai ajuizar só uma pessoa, e sim uma massa, uma demanda de massa, que nós ainda não temos muito essa cultura. E isto resolve. O plano de saúde nega. Quando nega a cobertura, agora a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, obrigou, obrigou por resolução, que o plano de saúde, fundamente na lei, onde está... Por que ele está negando aquela cobertura para procedimentos, para internações, procedimentos que eu digo, cirurgia, para consulta, enfim. Vou rapidinho lembrar uma coisa. Deem uma lida a vocês, se vocês estão na internet, a resolução 259 de 2010. Acho que é 2010, gente. 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O escopo, ela tem por motivo, por alvo, por objeto, somente uma única coisa, que é tudo. Diz lá, garantia de atendimento. Isso aí é outro assunto para quando eu voltar. Garantia de atendimento. Que é um problema sério, né? Seríssimo. Pode se pensar nas filas. Garantia de atendimento, a coisa é fantástica. É muito mais do que você está aí, Eduardo, imaginando que você também está nos assistindo e ouvindo. O artigo terceiro fala das hipóteses em que o usuário daquele plano de saúde A procura um especialista na área X e não há disponibilidade. Existe, mas não há disponibilidade. Aí lá vem dizendo o que o plano de saúde tem que fazer. Só um rapidinho, gente. Não tem? Ah, tem, mas está indisponível? Não tem no momento? Onde é isso? Em Belém? Não tem? Bora ver em Marituba. Mas daqui para lá, do centro, daqui para o centro. Moro em Marituba e Nanindeu. Não tem essa especialidade? Perdão, não tem não. Perdoe-me. Está indisponível? Está indisponível daqui a cinco meses. Exatamente. Corre para Belém, que tem que estar disponível. Em outras palavras, repito, o objeto é apenas um. Garantia de atendimento. E no artigo quarto fala da inexistência. O pessoal de Marituba procura uma especialidade. Um otorrino. Não existe otorrino naquele hospital convenhado, aquela clínica convenhada com o plano de saúde seu. Você não vai ficar sem atendimento. Lembra que é garantia de atendimento. O plano de saúde tem que dar o jeito de encontrar em outro lugar. Entendeu? Para transportar, é o ônus do transporte, é do plano de saúde. Gente, isso aí é uma outra coisa. Muitas horas para falar sobre isso. Mas para vocês terem ideia do quanto tem de direito importante... Conhecer. Conhecer. O que é que você aconselha para esse conhecimento maior? Porque muitas vezes, para quem está nos acompanhando, pode pensar assim. Realmente, o Hilton está dando uma variedade de opções para a gente conhecer, mas a gente não tem possibilidade. Mas a minha realidade é outra. O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo conhecer? Como é que eu devo me informar mais? Como é que eu devo... Que passos eu devo dar em relação a isso para ter consciência do meu direito? Pois é. Quando? Quando é que a gente percebe que não sabe do nosso direito? Quando a gente precisa dele. Você falou, olha, ainda agora, o fogão amassado foi lá. Não. A senhora já perdeu o prazo. Ah, foi. Tá bom. Ele vai embora e fica com o fogão amassado. Não. Se você souber que tem 90 dias para bens duráveis, para fácil constatação ou para vício de efeito oculto, só começa a contar quando você descobre e deixa de ser oculto, você vai saber discutir. O que fazer? Por exemplo, eu, gente, como advogado há 29 anos, eu não sei de todos os meus direitos. Se eu não for atrás deles, se eu não for conhecê-los. Para estudar, mas advogado é movido à lei. Certo. Então, a gente tem que estar toda hora. Então, ler ao menos o Código de Defesa do Consumidor é uma coisa interessante, né? Isso que eu digo, isso que eu digo. Vamos, primeiro, ter cultura de ler. E depois ler o que presta, funciona. Você tem filho, estatuto da criança, do adolescente, você tem o pai, a mãe, idosos, ou você já é idoso ou idosa, leia, leia o estatuto do idoso, a lei 10.741, leia sobre isso. Leia e você vai ter acesso a isso. Quer dizer, existe uma caminhada, uma conquista muito grande nessas duas décadas. Tem, tem melhor assim, Eduardo. Em relação à defesa do consumidor, em relação ao consumo de um modo geral. Tem, consciência. Que houve, quer dizer, um crescimento muito grande por parte da sociedade e por parte também das leis que protegem essas várias situações. Com certeza. A consciência de ambas as partes, como eu falei, do consumidor de um lado e do fornecedor de outro. O fornecedor, quanto mais ele é demandado, quanto mais ele é procurado, quanto mais é reclamado sobre algum serviço fornecido, ou algum produto fornecido, o fornecedor, ele vai, ele vai se adaptando. Ele tem que se adaptar. Tem muita coisa no Código de Defesa do Consumidor ainda para ser dita e para ser vivida. Por exemplo, o Código Civil, ele passou 25 anos, um quarto, um quarto, né, de século para, para vir à tona, para ser expedido. A lei 10.406 de 2002, entrou em vigor em 2003. Eu, por sinal, vim a passear aqui o ano de 2002 todinho. Um abraço aqui ao amigo Jamerson, quando era da rádio. Eu vinha toda semana e era uma coisa fantástica. Se o Eduardo, vocês terem uma ideia, eu chegava aqui e havia uma dezena, uma dezena e meia de cartas me esperando por mim, para eu esclarecer sobre a mudança do Código Civil. Porque o Código Civil mudou muito, no dia de família, ele mudou muito. Por um lado, flexibilizou, por outro, ele tornou mais rígido. Mas, por exemplo, ele não recepcionou a união homoafetiva e outros assuntos mais. O Código de Defesa do Consumidor também está sendo alterado, está sendo alterado no sentido de que estão sendo acrescentadas. Outras situações que com o dia a dia, gente, com o dia a dia... Com a experiência, né? Com a experiência, com o dia a dia. Com os fatos que acontecem. Exatamente. Onde está aí uma coisa nova? Como eu falei no início da nossa conversa, a pensão alimentícia é para feto. Para feto. Não é o nascitor. O nascitor já nasceu. É para o feto. O neném está na barriga. Que dicas, Wilton? Você dá para... Nós falamos de várias situações, vários problemas. Vamos fazer um programa. Se você tivesse que fazer um programa como o Dica, assim, algumas sugestões, uma síntese... Uma síntese. Vou tentar ser sucinto. O que é que você diria para quem está nos acompanhando em relação à defesa do consumidor, a consciência dos próprios direitos em relação no consumo, né? A relação com o fornecedor, né? A relação com o fornecedor. Tá. A semente de tudo. O âmago. O epicentro de tudo. Nós não vermos o exercício de um direito como esmola. Nós não vermos como esmola. Não aceitar. Não aceitar. Desde que você está pagando no supermercado. Olha, não tem... Você leva uma caixa de fósforo? Não, eu não quero levar a caixa de fósforo. Eu quero levar o troco. Se eu... Se caixa de fósforo for moeda, então eu pago aqui agora com caixa de fósforo. E me devolvo uma parte do dinheiro que a outra parte vai em caixa de fósforo. Nós temos que ser, desculpa a expressão, intolerantes. Mas sabendo. Mas sabendo o que fazer. Abertos ao diálogo, mas... Abertos ao diálogo, mas... Lutar pelo seu direito. Justamente. Justamente. Mas eu não conheço... O Hilton não conheço o meu direito. Então, repito, o Eduardo Nenegói deu uma dica. Vamos ler mais. Vamos ler mais. Mas eu não vou comprar 15, 20 reais para fazer falta comprar um gás, alguma coisa, enfim. Ou outra prioridade. Então, mas você tem que ter acesso à internet. Ou procure um órgão. Passem, passem no Ministério Público do Consumidor. Passem na UAB. Passem na UAB. Conversem com o advogado, se estiver lá na aula de plantão, para conversar sobre algum direito. Um direito que... Porque, claro, você não vai passar lá... Ou leve a dúvida que você tenha, né? Isso eu dizendo. Aconteceu alguma situação. Isso, aconteceu uma situação. Isso, Eduardo, queria dizer. Não é chegar lá apenas... Me dá uma aula sobre isso. Não, não é assim. Entendeu? É para isso que existe a lei. Tem esse problema e como fazer. Exatamente. Olha, eu acho que vai acontecer um problema comigo. Assim, assim, assado. Aconteceu comigo. Com eu já. Comigo. Comigo. Semana passada eu fui comprar no supermercado, até por ter no Facebook. Fui comprar um leite. Um leite da marca X. E... Tá bom. E eu, gente, quem me conhece de pé sabe que o Hilton não gosta de ir ao supermercado. Me permitam fazer esse parênteses. Eu não gosto de ir ao supermercado. Mas quando eu vou, eu demoro para sair de lá. Mas, pô, Hilton, você não gosta? Poxa vida. Demora sair porque eu sou chato. Eu olho. Ah, mas advogado. Não, não é porque eu sou advogado. Sempre fui assim. Sempre fui assim. Olhei lá a prateleira. Eu olhei o leite. O leite era X, tá? O leite era aquele específico. Então, eu não vou olhar outras marcas. Virei a lata. Validade. Primeiro de... Isso era quinta-feira. Agora. Passada. Primeiro de maio de 2014. Eu falei, caramba. Em uma semana eu não vou consumir este leite todo. Não vou consumir este leite todo em uma semana. Aí o cidadão, funcionário lá do supermercado. Quem é o responsável aqui pela prateleira, por esse setor? Ah, o seu Lourencio. Chame o seu Lourencio para mim, por favor. Ok. Seu Lourencio, bota meu nome. Wilton, olha. Isso aqui. Eu não vou consumir em uma semana. Em outras palavras. Este produto vai sair da validade... Da validade. Durante o consumo. Eu não vou me entupir de leite só para consumir antes de vencer a validade. Porque, gente, comprou fora da validade, não adianta discutir. O STJ, lá em Brasília, a terceira turma do STJ, reiteradamente já tem dito isso. Comprou fora da garantia. Não tem como reclamar. Fora do termo de prazo de validade, não reclama. Não reclama porque você comprou. Isso é esperteza. Comprou para depois dizer que está com dor de barriga, que intoxicação... Não, não. Você comprou. Sabendo que estava... Só comparar a nota fiscal e vai ver que comprou fora do prazo de validade. Então é importante olhar as datas, né? Tem que olhar tudo. Eu só compro por informação nutricional. Mas voltando. Aí ele, ah, é, é verdade. Pois é, então por que vocês estão... Olha, eu contei, tem 12 latas aqui desse leite. Ele, gente, ele foi lá, o seu Lourencio. Veio de lá com 5 latas equilibrando aqui nos dois braços dele. E me deu duas latas, porque eu ia levar mais de uma. Uma eu não ia conseguir consumir em uma semana. Duas menos ainda. Aí ele agra... Poxa, seu Ito, muito obrigado. Seu Obrigado Senhor também, porque o senhor podia brigar comigo e vir com o papo furado de dizer, não, mas está dentro da validade. Sim, mas vai sair da validade. Vai sair, dá. Então, gente, o que fazer? Porque, ó, escutem bem. Estava dentro da validade. Se está dentro da validade, pode estar na prateleira, tá, gente? Se está dentro da validade, pode estar na prateleira até o último dia. Pode estar dentro da validade. O que não pode estar na prateleira é depois da validade, do prazo de validade. Só que o consumidor comprando... Comprando uma caixa de leite sabe que... Uma caixa de leite pior ainda. Se eu comprando uma lata, eu não ia consumir este leite todo? E ia chegar o dia 1º de maio, ou melhor, o dia 1º de maio, o último dia da validade. Ia chegar o dia 2º de maio, eu ainda estava com o produto em casa, mas já vencido. Já vencido. E aí, se o supermercado tivesse dito, sei o Ito, é R$12 a lata, é R$12 o mesmo preço. Eu vendo para o senhor a R$5, me dê. Pronto. Deu um desconto. Aí ele está me comprando com isso? Ele está usurpando o meu direito com isso? Não, não, não. Ele deu um desconto porque vai sair da validade... A validade vai ser dentro do consumo. Lembra do artigo 18, quando eu falei em abatimento proporcional do preço? Ele deu um abatimento. A empresa deu um abatimento. Através do seu preposto, do seu funcionário, me deu um abatimento. De R$12 caiu para R$5, para R$7, mas não foi o que aconteceu. Ele trocou a lata. Acreditem, ele trouxe latas novas que estavam no depósito, pessoal, com prazo de validade para 1º de janeiro de 2015. Comprei as duas latas e vim embora. Ele agradeceu, eu agradeci, como diz no Facebook. E ambos viveram felizes para sempre. Com esse exemplo do Hilton Moreira Filho, a gente termina o nosso programa. Eu tenho certeza que você gostou demais porque ele fez uma panorâmica geral, principalmente colocando em evidência como é importante a gente lutar pelos próprios direitos, saber ter consciência, conhecer esses direitos. Deixo uma palavra final com você. Foi uma alegria recebê-lo aqui para conversar de um tema tão importante para a cidadania. Importante e muito vasto. Eduardo, eu agradeço. Eu até disse, quando cheguei aqui eu disse, eu estava para a estrada, a serviço profissional, mas eu não quis dizer não para vocês e cheguei a tempo, perguntei para o meu contato aqui dentro. Que horas tem que estar aí? 15 para as duas. Pronto, estou chegando no horário. É um prazer estar aqui, sempre uma alegria estar aqui nesse grupo, esclarecendo, sendo um copartícipe de informar, de esclarecer. Eu amo informar, amo esclarecer. Deus me deu esse dom, então não vou retê-lo, não vou botar dentro, não vou cavar e guardar o talento lá dentro, eu vou distribuí-lo. E eu digo para vocês, exerçam o dia de vocês, nós daqui do Pará, Mato Grosso e todos os estados que o Eduardo referiu no início da conversa, exerçam os seus direitos. Leiam mais e leiam principalmente os códigos, os estatutos, as constituições federais, estaduais, a lei complementar que é a lei do município também. Um abraço e até a volta, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.